Olha só como a terra é redonda, o mundo gira, a história, a capota. Tem gente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Fez campanha contra a reforma tributária, vendo hoje os Estados Unidos elogiando o novo sistema tributário brasileiro. Hoje na reunião do G20 que está acontecendo aqui no Brasil, o ministro Fernando Haddad representando o presidente Lula, a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a senhora Janet Yellen, que elogiou o nosso novo sistema tributário, dizendo inclusive que vai ser oportunidade para atrair mais investimentos, para aumentar o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Parabéns, presidente Lula. Parabéns, ministro Fernando Haddad. Parabéns e mais uma vez obrigado ao Congresso Nacional, de um parceiro fundamental. A reforma tributária foi construída ali no Congresso Nacional. O governo apoiou a proposta que já estava lá no Congresso.